Música Os jogos Interamizade começaram há 18 anos atrás. Nós começamos com o Diurno, que está hoje no 18º Interamizade, e o Noturno, que está no 5º Interamizade. Que são jogos que foram criados para os alunos, especialmente para os alunos que fazem treino no Colégio São Luís, que treinam com a gente desde pequeno. Nós temos todas as categorias, mini, mirim, infantil, juvenil, que é aí da faixa etária de 9 anos a 17, 18 anos. Futsal, handball, basquete, voleibol. Foram jogos criados especialmente para isso, para atender os alunos que treinam com a gente. A gente sai muito para jogar, a gente vai muito para campeonatos fora do colégio. E há 18 anos atrás a gente resolveu então colocar o nosso campeonato. E até a próxima. Fute de sometime. Fute deодно. Fute de sponge. Fute de pump. Fuuu. Fute deOTES é diferente.